Acompanhe a nossa reportagem através do companheiro Antônio Paganelli na sua unidade de produção no município de Sentinela do Sul. Antônio, vou te perguntar o seguinte, aqui dá para ver muito bem a estrutura de uma estufa, mais ou menos a dimensão, o tamanho dela. Para uma unidade de produção de um agricultor que queira fazer isso, qual é o custo de você ter uma estufa dessas, com essa estrutura toda, inclusive com irrigação? Em termos de estrutura tem vários custos, eu tenho vários modelos aqui, essa aqui mesmo é uma com que os arcos são com armação, eles são como se fosse, eles são travados, são soldados, com uma estrutura mesmo. Então ela é uma estufa que é um pouco mais cara, mas se a gente for aqui ver essa aqui, já é só com ferro de obra Itaquara, por exemplo. Então já é uma estufa mais barata. Então é difícil dizer o custo assim, mas o custo da estufa eu acho assim, ele vai ser menor quanto mais tempo durar a estufa. E aí para a estufa durar bastante tempo, a gente tem certas práticas que ajudam bastante, por exemplo. Primeiro a questão do quebra-vento, que a gente comentou já na questão da mata nativa em toda a volta. E outra questão que a gente lava o plástico todo ano. Todos esses plásticos das estufas que ao longo do ano ele vai acumulando uma poeira. Depois o Ronaldo pode mostrar ali, o Ronaldo mais de perto. Que essa poeira é uma matéria orgânica que se a gente deixar ela no plástico, ela começa a degradar o plástico, ressegar o plástico. E se a gente lavar todo ano esse plástico, ele dura, ele passa de 10 anos a vida útil do plástico. Eu tenho plásticos aqui, tem estufa que já estão com mais de 10 anos. E como é que tu lava? E quando qualquer agricultor vai comprar um plástico, a expectativa é de 2, 3 anos de vida útil. Ele pode passar de 10 desses que seja lavado. Lá a gente lava com mangueira e esponja ou outra coisa, esfregão, qualquer coisa. De preferência num dia úmido, um dia de chuvisqueira ou quando a estufa ainda está com sereno. E ele sai, limpa bem fácil o plástico, ele dura muito mais. E outra função de lavar o plástico também, essa lavagem é feita sempre no outono. Por que no outono? Para justamente a estufa entrar no inverno com bastante luminosidade. Aí ao longo do inverno ela vai sujando, vai ficando um plástico mais opaco, que é bom para o verão. No verão é bom que esse plástico esteja mais sombreado, vamos dizer assim. Porque daí ele não vai esquentar tanto dentro da estufa e a alface mesmo, ela vai ficar mais na sombra. Que é interessante para a produção disso no verão. Tanto é que até se usa colocar sombrite nas estufas no verão. Eu diria que o plástico sujo tem um papel igual ao do sombrite. Então quando chega no outono se lava o plástico de novo para justamente ele ficar mais transparente e entrar mais luminosidade. Então é uma estratégia que melhora o crescimento das plantas e melhora a durabilidade da estufa. E aí o custo dela fica menor porque ela vai durar mais tempo. Legal, então nada de lava jato, né? O que os temperos temos? Aqui a gente tem só a salsa e cebolinha mesmo. A salsa até está meio pequena, foi cortada há pouco. E aqui o manejo é assim, ela fica em torno de um ano mais ou menos cada estufa com tempero. E aí quando se corta, se corta toda a linha, que nem está cortado aqui. E depois de cada corte é colocado daí ou uma cama de aviário fareladinha ou um composto. É colocado alguma forma de adubação depois do corte para justamente a planta ter força para rebrotar. E olha assim a quantidade de flores nativas aqui também, né? Que ajuda no processo, né? Os passarinhos. Não sei se a câmera vai captar isso. É, muito passarinho, diversidade de pássaros também, né? E o nosso cachorro que sempre nos acompanha. Como é que é o nome dele? Essa é a Lara. Essa aqui é a Lara. Oi, Lara. Ela vai junto. E o que é esse carrinho de mão aqui, Antônio? Então isso aqui é o principal implemento que a gente usa dentro das estufas, né? Que era uma capinadeira adaptada, porque a capinadeira, a diferença é que ela, aqui, ó, é essa. Normalmente essa e essa e essa, pá, aqui, são aquelas com, é tipo uma asa, assim, né? É mais para capinar mesmo. Aí a gente tirou e colocou essas, vamos dizer assim, essas hastes mais estreitas, que é com a função de escarificar o solo. Ou seja, a ideia não é revolver o solo, é só descompactar ele sem misturar as camadas, né? Por exemplo, o que está em cima, que tem mais matéria orgânica, permanece em cima com mais matéria orgânica. A gente não inverte a camada, né? Coisa que o arado faz, por exemplo, a gente procura evitar de fazer. É só para afrouxar a terra quando ela fica muito compactada. É só para afrouxar a terra.